Oi, BX! Estamos iniciando mais um vídeo, então se você não me segue nas minhas redes sociais, já vai lá me seguir porque eu sempre tô postando mais por lá e daí você consegue me acompanhar melhor. Vamos de vlog? Vamos de um vlogzinho caseiro, de um dia-a-dia? Gente, hoje é tempo real, tô gravando na segunda, vou postar na terça. Acordei naqueles dias hoje, tô assim, sem saco, com uma cólica danada. Porém, eu tenho coisas pra fazer, né? A vida não para. E o tempo tá frio, tá um friozinho tão gostoso, tô com vontade de comer um caldo. Aí eu vou catar o que tem na joladeira aqui pra fazer um caldo. Porque eu não tenho ervilha, eu acho que eu não tenho batata, não sei com o que eu vou fazer um caldo. Mas eu vou fazer um caldo, porque eu não quero ir no mercado. Tô com muita cólica pra ir no mercado, tô pensando aqui que nem pra academia eu quero ir hoje, gente, sério. Enfim, tenho louça pra lavar, vou mostrar pra vocês o que eu tenho pra fazer, vou virar a câmera aqui. Começando pela cozinha, eu tenho isso aqui pra lavar, tá? Isso aqui, fogão pra limpar. Isso aqui foi que fez pipoca. Ó, ó, pra limpar. Aí vindo pra cá, tem até uma frisdeira aqui, meu Deus do céu. Na sala, gente, tá tudo organizado, sala, quarto, já arrumei tudo. Tenho essas roupas aqui que eu tenho que tirar do varal. E eu vou lavar outras roupas, minhas roupas de academia. Que eu esqueci de lavar no final de semana, que eu usei durante a semana, né? E eu uso e já ponho pra lavar. Não põe de novo sem lavar, entendeu? Aí tá lá na roupa suja, eu vou botar pra bater. E essas aqui eu vou tirar tudo de cabide, isso aqui, não precisa dobrar nada. Acho que só esses dois shorts. Aí vindo pra cá, tem a mesa também, que eu tenho isso aqui pra lavar, ó. Tudo de pipoca. De ontem. Aí, gente, eu tenho chuchu, que já dá pra fazer uma sopa, né? Um caldo. Eu acho que eu tenho chuchu, cenoura, enfim, gente. Vou pegar o que tem aqui de legume e vou lascar pra fazer um caldo. E, gente, vindo pra cá, olha como é que tá meu cesto de roupa suja. Cheio de roupa. Vou tirar tudo que tem ali de academia e roupa de dormir e vou botar pra bater. É... Porque eu esqueci de botar no final de semana. Aí vou botar hoje, segunda. É isso, gente. Tenho isso aqui pra lavar, ali pra organizar. E vou tentar fazer um caldo. Agora vamos ver o que eu tenho na geladeira, né? Primeiramente, eu acho que vou botar o que eu tenho na geladeira, né? Porque enquanto eu bato a roupa, a roupa vai batendo, eu vou lavar na louça. Ah, não. Quero botar pra cozinhar o legume logo. Gente, minha mente não tá trabalhando. Ah, a panela de pressão tá dentro daqui, ó. Da pia. Então, vou ter que fazer o quê? Lavar a louça. Vou botar primeiro a roupa na máquina, depois vou lavar a louça. Vou ver o que que tem pra gente fazer um caldo aqui. O que dá pra sair de um caldinho. Vai ter que ser um caldo de legumes, provavelmente com frango, que é o que tem aqui. Não tem linguiça, gente. Eu não sei quando foi a última vez que eu comprei linguiça pra essa casa. Não sei. Linguiça, hambúrguer, não compra mais nada disso, gente. Mas é isso, gente. Vou botar agora a roupa na máquina e vamos começar a agitar aqui em casa, né? É isso, meus amores. Eu queria literalmente entender o que acontece com essa câmera, porque às vezes ela tá horrível. E o meu iPhone é o iPhone 14. Olha isso. Não tá boa pra mim, gente, mas é o que tem, né? Ó, já tem umas coisas aqui, ó, que são roupas de dormir. Falei pra vocês que eu vou mostrar roupa de dormir com roupa de academia, tá? Meus amores, e é isso. Vou separar aqui agora. Gente, esse botinho aqui é porque eu estou naqueles dias, como eu falei. Então a mulher, pra quem não sabe, a mulher fica um pouquinho mais arrebitada. Uma barrigazinha mais inchada, tô de calça que tá um frio do caramba. Então, assim, entendam. Antes que venham comentar sobre gravidez, porque aqui não tem filhos. Gente, tô com uma mania de falar assim, né? Tô me sentindo engraçadona. Boa pele, acho que 24 anos. Enfim, vamos botar as roupas na máquina. Vou catando aqui, ó. Tem um monte de coisa pra lavar. Um monte de coisa, mas eu vou lavar só roupa de academia. E, ah, botar biquíni também, ó. Porque paninho, coisa assim, esse biquíni eu não lavei. E roupa de academia. Pronto, coloquei tudo na máquina. Agora vamos colocar sabão. Eu uso esse. Inclusive, tá acabando. Uso esse aqui da Tixia. Ele é muito bom. Aí eu encho aqui. Eu encho aqui, mas na verdade, às vezes, eu jogo tudo na roupa de uma vez. Ah, Vivi, é mais estraga a máquina. Eu sei, gente, que estraga a máquina. Mas, às vezes, eu comendo essa loucura. O amassante, eu uso esse da Uni. Perfeito. Amo. Já tentei usar esse aqui, ó. Comprei pra usar, na verdade, esse. Mas não tem o mesmo efeito desse aqui. É mil vezes melhor. Mil vezes. Aí eu pego, assim, uma tampinha. Ó. Coloco aqui na parte de colocar amassante. É pequeno, tá dando pra vocês verem porque a geladeira tá tampando. E agora eu vou ligar a máquina. Aqui já tá no certo. Vou pegar aqui a extensão, porque a extensão eu ligo no banheiro. Pronto. E agora é só virar. E é isso, meus amores. Vou deixar batendo. Agora vamos lavar a louça. Vou lavar essa louça agora com muito amor no coração. Porque eu tô querendo muito lavar essa louça. Ai, cara. Esse tempinho, Jorge, é, gente. Vocês também ficam assim no tempo de frio? Eu fico. Esse barulho é da máquina de lavar, tá, gente? Vou lavar essa louça rapidinho. Na verdade, vou tirar a louça que eu tenho aqui do meu, né? Porque agora que eu vou lavar cheio de louça. Porque a minha pia já é deste tamanho. Então não vai tá dando pra eu lavar a louça. Coisa tudo de coisa aqui, né? Mas é isso. Vou lavar aqui rapidinho. E vou catar as coisas pra fazer o nosso caldinho, né, senhoras? É isso. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto